Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edilão Soares e você está no maior canal de segurança privada do mundo. E hoje, quinta-feira, 16 horas em ponto, como sempre, estamos começando agora o nosso Segurança Privada Notícia e as notícias em destaque de hoje são Tribunal Regional do Trabalho afasta a justa causa de vigilante que dormiu no trabalho. Vigilante é baleado ao trocar tiros com os assaltantes na Cidade de Deus. Bandidos são presos após roubar arma de vigilante. Vigilante é rei de dupla que praticava furto no pátio de empresa. Homem negro é obrigado a tirar a roupa em mercado e denuncia o caso à polícia. Essas e outras notícias você vai ver agora no Segurança Privada Notícias. Fique ligado, Segurança Privada Notícia está começando. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Segurança Privada Notícia. Estamos começando agora e, antes de mais nada, eu queria pedir o seu apoio. Você que está assistindo aí, pegue o link desse vídeo, copie ele, colhe nas redes sociais, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, onde você estiver participando. Por quê? Infelizmente, o YouTube não está entregando os nossos vídeos. Certamente que você pode até ter bastante tempo que participa aqui do nosso canal e não está recebendo as notificações dos nossos vídeos. Então dá todo um trabalho, né? A gente tem que separar as notícias, fazer esse trabalho aqui que é interessante manter os profissionais de Segurança Privada a par de tudo que acontece na área de Segurança Privada, né? Tem a participação do Ulisses Costa, do Diógenes Costa. Então tem outras pessoas envolvidas para fazer esse programa aqui, né? De notícia, muito interessante, infelizmente, não está alcançando as pessoas que se inscreveram no canal. É muito triste isso, porque o assunto não é algo que interessa a eles, mas interessa a nós. A eles que eu falo são os anunciantes, né? A monetização dos canais sobre Segurança e Segurança Privada é muito baixo. Não se compara ao outro tipo de nicho que existe no mercado aí. Porém, são assuntos que interessam muito a nós. Então, para a gente continuar, né? Não dá aquele desânimo, aquele sentimento de tanto trabalho e não está valendo a pena. Vamos fazer isso aqui valer a pena. Eu peço que você colabore. Pega o link e compartilhe nas redes sociais. Eu já coloquei o link aí no chat. É só você pegar o link no chat ou copiar no navegador. Vai lá e compartilhe nas redes sociais. Dá essa força aí, beleza? Então vamos para a primeira notícia. Deixa eu até puxar aqui, que eu não tinha puxado. Para passar aqui a primeira notícia. Vamos lá. Primeira notícia. É essa aí, ó. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, afasta justa causa de vigilante que dormiu no trabalho. Peraí, cara. Olha aí. Tem gente aí que já está até comemorando. Eba, calma que não é bem assim, não. Vamos ler o que diz aqui a matéria. Lembrando que todos os links estão na descrição, tá? Para quem quiser depois conferir na íntegra. Tem aqui a fonte de quem forneceu, contribuiu com essas matérias aí, beleza? Por considerar desproporcional a pena aplicado, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima região afastou a justa causa de um vigilante que dormiu no plantão e considerou a empregadora e condenou a empregadora a pagar as verbas recisórias. O homem foi visto dormindo no seu posto de trabalho na madrugada e em seguida foi dispensado por justa causa. Ele alegou que vinha usando um medicamento para tratar pressão alta, que lhe causava tontura e solonência. Assim, representado pelo seu advogado, acionou a justiça e pediu revisão da justa causa. A empresa de vigilância lembrou que o próprio autor admitiu, por escrito, ter adormecido após tomar o medicamento. Também ressaltou que as câmeras do circuito interno da guarita, onde o vigilante trabalhava, captaram a imagem do funcionário dormindo por mais de quatro horas seguidas. A décima quarta vara do trabalho de Brasília negou o pedido do trabalhador e manteve a justa causa, ou seja, na primeira instância ele perdeu, tá? O entendimento foi que houve comprovação do ato de desídia do autor, que teria rompido definitivamente com a confiança necessária para a manutenção do contrato de trabalho. Em recurso ordinário, o vigilante reafirmou seus argumentos e acrescentou que os documentos escritos seriam resultado de coação moral da empresa. No TRT 10, a desembargadora, que já é na segunda instância, a desembargadora relata, relatora Elka Dores Justi, afirmou que o fato do entregado dormir no horário de trabalho seria grave e, em tese, justificaria dispensar por justa causa. Então, guerreiro, vai achando que dormir aí, que isso aqui vai ser normal na justiça virar, que não vai ser não, tá? No caso, entretanto, a prova aponta em sentido diverso, indicou ela. A magistrada observou que o funcionário perguntou ao seu superior se poderia apresentar a receita do medicamento e apresentou tal documento aos autos. Abre aspas. Dentro da madrugada do episódio, o autor apresentou a justificativa suficientemente apta a descaracterizar dolo e culpa, porquanto não houve intenção de ferir a confiança indispensável à sua manutenção do contrato de trabalho. Fecha aspas. Ressaltou. Segundo a relatora, a situação demonstraria uma má administração do contexto por ambas as partes. O vigilante, por ter revelado os efeitos colaterais da medicação e a empresa, por ter excedido na medida punitiva. Bem, pessoal, você viu aqui que o vigilante ganhou aqui na justiça, em segunda instância, mas foi bem de raspão aqui, porque a própria relatora aqui falou que sim, justificaria, né? A magistrada observou que o funcionário perguntou onde é que ela fala aqui, ó. Bem, aqui ela falou aqui que justificaria, né? Porém, ele estava tomando remédio, ele conseguiu comprovar ali que ele estava tomando remédio. Não foi um dia normal, um dia qualquer. O sono pegou ele. Não foi aquela situação onde ele se preparou para dormir, colocou ali o famoso papelão no chão e dormiu, não. O sono abraçou ele, né? E ele conseguiu provar na justiça aqui que ele não dormiu porque ele quis. Mas se você vê aqui pelas respostas do juiz aqui na primeira instância e também da desembargadora aqui, que é a relatora, seria passivo sim de justa causa, porque aqui ele perdeu aquele elo de confiança, tanto da empresa quanto do cliente, que contratou um vigilante para estar ali e ele dormiu. Mas, porém, o vigilante está respaldado aqui porque ele estava tomando remédio. No caso aqui, ele deveria ter sido transferido ao dia enquanto estivesse tomando esse remédio. Isso é avaliado se ele poderia voltar a trabalhar à noite, porque remédio de pressão, principalmente pressão alta, geralmente é uso contínuo, né? Às vezes ele pode tomar para ver se equilibra e o médico vai observar se ele vai ter que tomar continuamente ou não. Mas, geralmente, o cara vai tomar remédio e vai tomar para a vida toda. Então, talvez trabalhar à noite para ele seria inviável. E ele conseguiu reverter aqui. Não fala aqui se ele foi indenizado aqui por danos morais e outros. Aqui só fala que ele recebeu a rescisão, né? Não foi como justa causa. Enfim, conseguiu aqui reverter na justiça e vamos para a próxima notícia aqui agora. Vigilante é baleado ao trocar tiros com assaltantes na Cidade de Deus. Cidade de Deus que ficou famosa, né? Depois que fizeram aquele filme Cidade de Deus. Mas essa Cidade de Deus aqui não é a Cidade de Deus do Rio de Janeiro. Vamos à notícia aqui. Eu já gostei desse site aqui porque já tem a divulgação aqui do Instituto Ediland Soares aqui com curso de supervisor. Mas vamos lá. Vigilante é baleado ao trocar tiro com assaltantes na Cidade de Deus. O crime ocorreu no final da tarde dessa sexta-feira, dia 6. Veja o vídeo. Tem um vídeo aqui no final. O link está na descrição. Depois você vai poder assistir o vídeo, tá bom? Manaus, um vigilante identificado como Fábio FR, de 38 anos, acabou baleado no final da tarde de sexta-feira. Em um posto de vigilância em um órgão ambiental situado na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Então não é Rio de Janeiro, é Manaus. O crime aconteceu após uma tentativa de roubo na localidade. Testemunhas contaram que a vítima estava fechando o livro de ocorrência para finalizar o expediente quando acabou sendo atingido com um disparo no tórax. Mesmo após ser atingido, ele conseguiu trocar tiros com dois suspeitos que estavam na localidade com o intuito de cometer assalto e roubo da arma dele. Ao total, o vigilante foi atingido com dois tiros, sendo um no braço e um no tórax. Os suspeitos acabaram fugindo da localidade e o vigilante foi socorrido e encaminhado para o hospital e pronto-socorro Plantão Araújo, na zona leste de Manaus, onde deu entrada no setor de emergência. Valderli Bernardo, presidente do Sindicato de Empresas de Segurança e Vigilância de Manaus, pediu às autoridades de segurança do estado que seja reforçado o policiamento na cidade. Hoje tivemos mais um colega ferido, abre aça para ele aqui, tá? Hoje tivemos mais um colega ferido enquanto exercia atividade em seu posto de serviço. Precisamos que tenha segurança pública para que nós, trabalhadores vigilantes, possamos desempenhar nossas atividades como devemos. Fazemos segurança privada e nos locais onde nós estamos, muitas vezes temos que atuar como segurança pública. Graças a Deus, nosso amigo vigilante está fora de risco de morte, mas foi mais um amigo alvejado por ação de meliantes. Precisamos de segurança para trabalhar, fecha aspas, declarou aqui o presidente do sindicato. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Aqui tem um vídeo dele, vou passar o vídeo dele. Deixa eu só abrir aqui para você poder conseguir ouvir o áudio dele. Para conseguir ouvir o áudio dele eu preciso fazer diferente aqui. Então vamos lá, vou passar o vídeo, tá? Algum problema com o site deles aqui que o vídeo não quer tocar. Vou atualizar a página e ver se toca. Vamos ver o que diz aqui, né? Ela não quer abrir, mas o link está aqui. Eu li aqui para vocês o que diz, o que ele disse, né? Que está no vídeo também. Você pode entrar no link também na descrição e ver os comentários aqui do presidente do sindicato. Mas nós temos também a participação do Ulisses Costa que vai comentar sobre o ocorrido. Seja bem-vindo, Ulisses Costa. Ah, esse posto aqui é tranquilo. É 0QRU, QRU New, tranquilinho. Dá para fazer 3,6, dá para ficar de boa aqui. Você vai passar a hora, você não vai nem ver. Vai passar de boa, daqui a pouco você está em casa. Cara, tem certeza? Absoluto aqui é 0QRU, QRU New. Tranquilidade, paz de Deus. Outra situação. Cara, você já está sem placa balística, sem colete, já está arrumando as coisas para ir embora. Opa, que tranquilidade. Quase na hora de ir embora. Espetou aí, que de boa, quase não passa aí. Daqui a pouco o guerreiro chega, já está tudo pronto. Pico a mula, voa embora. Quando menos pensa, merda agarra da QRU. Bom, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança. Obrigado, Edirland, por mais uma vez poder participar do SPN, Segurança Privada Notícias. Primeiramente, vou deixar bem claro que essa brincadeira, essa ilustração que eu estou fazendo aqui de coisas que acontecem e que a gente ouve na segurança privada durante esses anos não são condizentes ao que aconteceu com esse guerreiro da notícia mais específica que o Edirland leu e falou para vocês. Até quero deixar aqui meus parabéns, que mesmo ele depois de ser baleado, alvejado com dois disparos, ele ainda reagiu e botou os vagabundos para correr. Então, meus parabéns ao vigilante. Mas existem alguns pontos que nós temos que ressaltar aqui, que vistam aos nossos olhos e aguçam os nossos ouvidos com essa notícia da segurança privada. Primeiro, a nossa rotina, como eu disse, existem muitos vigilantes que acham que estão em postos tranquilos, que nunca nada vai acontecer, que nunca vai ter uma ocorrência, que ali é para ficar de boa, que ali está tudo paz, que ali é que é reuniu. Quando você menos pensa, quando você menos espera, tem uma ocorrência, tem um conflito aí com arma de fogo, ou um conflito de invasão, ou um conflito com agressão, ou uma situação de gerenciamento de crise, uma situação que você tenha que aplicar o uso progressivo da força e às vezes você não está preparado para aquela situação. Então você tem que desconfiar de tudo e de todos e sempre, desde o momento de antes que você assume, até o momento que você está indo embora, até chegar no portão da sua casa, você tem que estar desconfiado e preparado para alguma coisa que pode acontecer, beleza? Outro aspecto aqui que eu queria deixar destacado é o triste comentário do camarada do sindicato, né? Não, nós precisamos de segurança pública, porque o vigilante está trabalhando e não tem segurança para trabalhar. Óbvio que todos nós, cidadãos brasileiros, precisamos de segurança pública e queríamos que o Estado fosse suficiente em sua segurança para defender o cidadão e que não ocorram crimes. Mas, se fosse, muito provavelmente não existiria segurança privada, né? Nós já existimos por isso, porque o Estado não é eficiente, ele não consegue cobrir todos os locais, principalmente em locais privados, por isso que ali naquele local já tinha um vigilante armado para fazer esse papel. Caso ocorra um fato delituoso, ele vai estar ali para evitar que ocorra. Neste caso, o fato delituoso seria com ele, para roubar a arma dele. Então, ele se defendeu, né? Graças a Deus, foi alvejado, mas pelo que eu vi na notícia, passa bem, não corre risco de morrer. Então, ele fez muito bem o papel dele e saiu ileso. E aí, ele fala lá que precisa de mais patrulhamento, precisa de mais segurança, precisa de mais pro vigilante trabalhar. Eu acho engraçado porque que ele não pediu que ele deveria falar que ele não cutucou a Polícia Federal, ele não cutucou os governantes, ele não cutucou a legislação, para melhorar o treinamento, para melhorar o equipamento do vigilante que ele pode trabalhar ali e para conceder um direito a esse vigilante portar a arma. Porque, pense, esse vigilante reagiu, certo? Meteu o chumbo lá nos meriantes. Fato público e notório. Esse camarada, muito provavelmente, ele não tem direito a portar uma arma. Ele não consegue. Ele pode comprar uma arma, pedir um porte e o delegado acabar negando. Óbvio que agora ele tem uma ferramenta a seu favor. Ele vai ter um boletim de ocorrência, que ele participou de uma ocorrência. É um fato público e notório. Então, muito provavelmente, dependendo da interpretação do delegado, ele pode conseguir o seu porte de arma. A questão é que ainda depende da interpretação do delegado, né? Então, pode acabar, mesmo tendo tudo isso, sendo negado o porte para esse guerreiro. Aí ele vai lá, a vida dele está arriscada, ele faz um confronto armado, se defende. E quando ele vai embora, ou se ele voltar para esse posto ou outro posto, ele não tem certeza. Quando acabar o turno dele, ele tem que guardar o revólver e ir embora desarmado. E ninguém pode proteger o guerreiro antes dele chegar em casa, no seu percurso. O que cabe ressaltar nesse vídeo? Primeiro, só acaba quando termina. Então, enquanto estiver no percurso de ida ao trabalho, ao percurso até você trancar o seu portão, a porta da sua casa, meu amigo, fique em QAP, tente olhar 360 graus, se desdobre, porque a sua vida sempre está em risco. Segundo, é um absurdo nós da segurança privada, ainda não temos direito à defesa. Nós não temos um equipamento melhor, como foi o caso do vigilante lá de transporte de valores, lá do carro pequeno, que descarregou o revólver de veniante e acabou a munição e ele tomou um tiro de fuzil. Então, nós precisamos de um melhor treinamento, nós precisamos de um melhor equipamento e nós precisamos ter direito à defesa quando saímos do nosso posto de serviço. Esse foi o meu comentário para o Segurança Privada Notícias, Ulisses Costa, sua vida, sua prioridade. Fui. Show de bola! Obrigado, Ulisses, pela sua participação aqui no nosso canal. Pessoal, o link do canal do Ulisses está aqui na descrição, depois você entra lá, se inscreva no canal do Ulisses, um excelente canal com conteúdo para a área de segurança privada também. Pessoal, olha só, muitos profissionais estão tentando entrar na área de segurança privada e pode se assustar com o que eu vou dizer, tem muita vaga de emprego. Eu tenho um aluno meu que criou um blog e ele alimenta esse blog com vaga de emprego, eu vou te falar para você, ele tem muito trabalho, mas infelizmente muitos profissionais não conseguem chamar a atenção daquelas empresas ali, para que ela possa ter o currículo selecionado. E você tem que fazer a diferença no mercado. E é isso que a gente faz no Instituto Ediland Soares, nós trabalhamos com cursos de especializações específicas que vão fazer o seu currículo chamar a atenção das empresas. Em vez de você ter o currículo tudo igual, igual os outros demais, só com curso de vigilante, você pode ter curso de supervisor, curso de segurança bancária, segurança de hospital, segurança de shopping, vários outros cursos com preço muito pequeno, que você vai poder fazer vários cursos com certificado, reconhecido nacionalmente e poder assim fazer o seu currículo chamar a atenção. Por isso que eu quero mostrar para você um recado do nosso Instituto. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor, você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor, você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Isso aí, venha fazer parte dos melhores profissionais de segurança. O link está na descrição, depois você entra lá, conheça os cursos, se inscreva e comece a estudar agora todos os cursos com promoção, preços especiais e bônus. Você pode receber o brevê emborrachado do curso que você fizer, além do certificado e vários outros bônus que cada curso tem seu em particular. Vamos para a próxima notícia. Bandidos são presos após roubo de arma de vigilante. Deixa eu só adicionar aqui. Não está me dando aqui a opção de adicionar. Aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Tentar abrir uma nova aba para ver se volta ao normal. É, não vai dar para compartilhar a tela com vocês aqui, não sei porquê, não está me dando essa opção. Deixa eu ver se eu tiro alguma coisa aqui para poder... Não quer me dar. Deu algum erro aqui nesse aplicativo. Logo ao vivo, né? Mas faz parte. Vou ler para você aqui, tá bom? Mesmo assim, o link está na descrição, tá? Apenados são presos após roubo de arma de vigilante na maternidade. Ação... Uma ação... Aqui em cima tem mais uma coisa. A dupla armada com uma pistola calibre 9mm roubou o revólver do trabalhador e saiu em fuga. Uma ação rápida das equipes de polícia militar resultou na prisão de dois apenados acusados de roubo do revólver do vigilante de plantão na maternidade Mãe Esperança em Porto Velho. Na tarde dessa quinta-feira, os criminosos tinham acabado de roubar uma motocicleta de um homem na rua Pio 12, bairro Liberdade. Na sequência, os ladrões foram com a motocicleta até a maternidade na rua Venezuela, bairro Embratel, e lá rendeiro o vigilante. A dupla armada, com uma pistola calibre 9mm, roubou o revólver do trabalhador e saiu em fuga. No entanto, uma testemunha seguiu os criminosos e ligou para a polícia e avisou sobre a localização dos ladrões. Equipes da polícia militar agiram rápido e conseguiram prender os bandidos na Avenida Calama, próxima ao shopping. Foi verificado que os dois estavam com tornozeleiras eletrônicas de monitoramento desligadas. Os dois apenados ainda efetuaram disparos contra as testemunhas que seguia eles na hora da fuga, mas ninguém foi atingido. Você vê, né? O cara está com a tornozeleira eletrônica, está desligada, mas ninguém foi atrás, né? Tinha que ter um mecanismo, né? Desligou, tem que ir atrás desses caras. Por mais que está desligada assim, tinha que ter um segundo GPS caso o cara desligasse, senão fica fácil. Se eu não quero ser identificado, eu desligo a tornozeleira eletrônica, deixo ela descarregar e vou embora. Mas, graças a Deus aqui, com a ajuda de populares, conseguiram prender o cara aqui que roubaram mais uma vez a arma dos vigilantes. É isso aí, cara. Tem que ficar ligado, porque estão indo atrás de roubar arma de vigilante, né? Praticamente todo o Segurança Privada Notícias aqui tem matéria sobre isso que eu até tiro pra... Geralmente eu trago cinco notícias aqui pra vocês. Às vezes, quando tem muito repetido isso, eu tiro pra não ficar parecendo que ele está forçando. Mas isso acontece constantemente. Vigilante ter sua arma roubada. Então, vamos lá. Vamos pra próxima notícia aqui. Vigilante rende dupla que praticava furto no pátio de empresa. Na segunda-feira, 2 de agosto, por volta das 21 horas, a Polícia Militar recebeu um chamado, via Copom, de um furto ocorrido em uma empresa localizada na Rua Palmeiras, bairro Capela Vermelha. O vigilante acionou a polícia após conseguir render dois indivíduos que estavam furtando equipamentos no pátio da empresa em que ele prestava serviço. No local, a equipe constatou que havia um veículo Ford Festa prata parado, com uma carretinha engatada, carregada com 11 dormentes. Diante das evidências, a dupla foi detida e encaminhada, juntamente com o produto do furto, para a delegacia de Alcântara, para procedimentos cabíveis. Então, o vigilante aqui fez a ronda no seu local de trabalho, conseguiu aqui recuperar o material que foi furtado ali, que o pessoal pensou que não tinha vigilante, ou até mesmo a empresa colocou o vigilante ali depois de estar sendo furtado constantemente. Acredito que seja isso, porque os criminosos foram até preparados com a carretinha, para poder encher a carretinha, e o vigilante conseguiu ali recuperar. Isso aí abrilhenta muito o trabalho da segurança privada. Isso aí ajuda com que aumente mais os empregos também, a gente conseguir evitar esses tipos de perda perda para os empresários que investem aí na segurança privada. Quero deixar aqui os parabéns para o vigilante que conseguiu evitar esse furto aí. Vamos para a próxima notícia. Homem negro é obrigado a tirar a roupa em mercado e denuncia caso à polícia. A matéria é do UOL, ok? O UOL tem uma linguagem própria deles, o link também está na descrição para você poder acompanhar. Vamos lá. Um homem negro de 56 anos denunciou ter sido obrigado a tirar parte da roupa que estava usando em um supermercado atacadista em Limeira, São Paulo, para provar que não havia furtado nenhum objeto. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, mas o registro foi feito na polícia civil na manhã de sábado. Segundo o relato do homem, a polícia saiu do supermercado quando foi abordado por dois seguranças. A vítima que teria que teve que tirar a camiseta e mostrar a cueca para os seguranças, provando estar saindo do local sem levar nada escondido. O homem relatou ainda aos policiais que havia entrado no supermercado apenas para verificar alguns preços de produtos e, por isso, estaria deixando o local sem comprar nada e, consequentemente, sem passar pelo caixa. Os seguranças o pararam quando ele estava saindo da loja e pediram para que ele tirasse a blusa de frio e a camiseta. Desesperado com o que poderia acontecer, ele também baixou as calças, porém, para mostrar que não estava roubando nada, explica um familiar da vítima que pediu para não ter o nome divulgado. A abordagem ao homem negro aconteceu na frente de diversas pessoas que estavam no supermercado. A ação foi filmada por diversos clientes que se mostraram indignados com a exposição. Constrangido com a situação, o homem começou a chorar sendo amparado por pessoas que presenciaram a cena. Abre aspas aqui para a pessoa que estava lá. Ele chorava igual criança. Uma mulher que estava no supermercado viu a situação e foi em defesa dele. Foi ela quem levou para a casa e relatou à família tudo o que havia acontecido. Fecha aspas, acrescenta familiar. Após tirar a roupa e mostrar que não estava furtando nada, o homem foi liberado para deixar o local. No dia seguinte, após insistência dos familiares, ele procurou a polícia civil para registrar o caso que vem sendo investigado no primeiro distrito policial. Abre aspas aqui para alguém que vai comentar. Ele se sentiu tão envergonhado que não queria contar a situação para ninguém. Mas decidimos fazer a ocorrência para que outros casos como esse não aconteçam, completou o familiar. A reportagem do UOL entrou em contato com a rede Açaí Alcântara que se desculpou pela abordagem devida e disse que um funcionário envolvido imediatamente afastado do supermercado foi desligado pela empresa hoje. A companhia recebeu uma indignação a companhia abre aspas aqui a companhia a companhia recebeu com indignação as imagens dos vídeos e se solidariza totalmente com o cliente. A companhia também entrou em contato com a família do cliente tão logo soube do ocorrido se desculpando e se colocando à disposição para que qualquer necessidade que ele tenha. Outras providências necessárias serão tomadas tão logo investigada estiver encerrada a investigação estiver encerrada o caso deixa a companhia certa de que precisa reforçar ainda mais os processos com a loja em questão a todas as demais afirmou a nota bem pessoal a gente sabe que trabalhar em comércio não é fácil o vigilante está ali para abordar mesmo se alguém furtar porém deve-se fazer isso quando tiver 110 10% de certeza que aquela pessoa furtou eu posso falar isso com propriedade que eu já trabalhei eu era supervisor e tinha um imenso contrato de supermercados uma grande rede de supermercado aqui no nosso estado que tem vigilante lá até hoje e já ocorreu de vigilante abordar e a pessoa não estar com nada tá não é o caso aqui mas às vezes a pessoa dispensava desistia do furto e às vezes você só copiou ele furtando não estou falando que é esse caso aqui então por isso a gente tem que fazer com 100% de certeza tá e eu sempre aconselhava meus vigilantes falei você lá a gente só abordava quando o monitoramento que são os olhos da empresa né que está copiando as câmeras falava que viu que a pessoa ali em questão furtou e eu falava pergunte se ela tem certeza porque se ela tiver certeza você está tirando o seu da reta você está fazendo o que o monitoramento está mandando você fazer e aí o vigilante ia lá abordava e quase na grande maioria das vezes 99% o cara estava com furto mesmo levava para o depósito lá chamava a polícia e encaminhava para a delegacia ou avaliava-se ali não o vigilante mas o responsável pela segurança avaliava-se se poderia dispensar ele ali apenas conversar e etc então não é algo que eu aconselho o vigilante por si só ir lá e abordar porque olha o prejuízo o prejuízo é muito grande se o cara pegou ali um um biscoito um chinelo e você não tem certeza você acha o prejuízo é de um biscoito de um chinelo agora se você não cara eu acho eu tenho eu acho 100% que ele pegou eu acho 100% é terrível aí você chega lá e o cara não abordou olha o prejuízo prejuízo para a empresa contratante ali que é o supermercado o que for para a empresa de segurança que terceiros ou serviços para o vigilante que o primeiro a ser mandado embora que a resposta aqui foi o que mandamos ele embora mandamos ele embora a corda sempre quebra para o lado do mais fraco então o vigilante foi mandado embora então você lembre disso lembre-se disso se der merda primeiro que vai ser responsabilizado é você agora se o monitoramento mandou você ir deu certeza aí é outras coisas agora se você trabalha não tem monitoramento não onde eu trabalho não tem monitoramento não é eu que tenho que ficar olhando tudo guerreiro só vai se você tiver certeza eu não tenho certeza mas eles me cobram que eu tenho que dar resultado vai na certeza é melhor você ser mandado embora porque você não deu resultado que o resultado aqui é pegar alguém furtando com medo de errar do que ser demitido dessa forma aqui tentando fazer a coisa certa todo serviço você tem a chance de errar segurança não tem chance de errar quando o policial erra quando o vigilante erra nós somos julgados subjulgados pela sociedade aconteceu aqui algo muito grave não estou falando que não foi grave que o senhor aqui não passou é um constrangimento muito grande certamente para repor esse constrangimento aqui vai vir uma multa recisória gigantesca uma multa recisória não, perdão vai vir uma indenização aqui gigantesca para justamente de forma justa repor o constrangimento sofrido por esse senhor mas a gente nosso serviço ele é passivo de erro mas a sociedade em si hoje em dia as coisas estão muito acaloradas você vê que esse jornal aqui ele muito bem ele poderia colocar aqui um senhor foi abordado mas eles colocam mais coisas para pesar ainda mais um senhor negro foi abordado de forma injusta aqui foi acusado então assim as coisas pesam ainda ela bota mais peso ainda em cima do vigilante então o primeiro a sofrer aqui as consequências é o vigilante a resposta que o mercado deu aqui para a sociedade é que o trabalhador foi mandado embora eu não acho isso uma boa resposta porque me mostrou que aquele supermercado ali não está preocupado com o erro ele está preocupado em resolver o problema dele apagar o incêndio mandou o cara embora não você deveria ter feito um treinamento com aquele funcionário com todos os demais feito um plano de ação mostrando tudo que vocês iam fazer de treinamento de como que que era feito e como que vai ser feito daqui em diante para minimizar esse tipo de coisa você pegar o vigilante e mandar embora não vai acontecer não vai minimizar a situação de que isso pode acontecer de novo porque simplesmente você vai pegar um vigilante e colocar ali ele errou ah mandei embora outro pegou errou oh mandei embora outro não você tem que treinar como é que você acha que deve ser você mandou ele embora porque você acha que ele errou então como é que deve ser tem que treinar cara tem que treinar não é só pegar quem mandar embora não e para essa situação nós temos aqui o comentário do nosso amigo Diógenes do canal A GESP o link do canal da GESP está aqui na descrição depois você vai lá se inscreva dá essa força aí que é um canal top da área de segurança privada também fala pessoal beleza Diógenes Costa aqui do canal A GESP eu quero cumprimentar a todos vocês que estão acompanhando aí na live o SPN Notícias quero deixar meus cumprimentos ao Edirlan e também a sua equipe aí que faz toda essa live aí né desenrolar aí beleza bom estamos aí para mais um SPN Notícias e com relação a essa notícia né um pouco polêmica né que a gente vê aí eu trago né eu gosto de sempre trazer um aprendizado com essas ocorrências com esse tipo de situação a qual aconteceu aí nessa notícia acho que vale a pena a gente trazer isso como aprendizado né entender que todo o cuidado que o vigilante tem ainda é pouco cuidado com o exagero cuidado com o procedimento com a truculência cuidado de modo geral porque eu sei que muitas vezes o vigilante acha que está fazendo um procedimento correto acha que está ali inibindo alguma situação furto né que seja no caso dessa notícia ele acaba por muitas vezes se prejudicando ainda mais e eu vejo que isso acontece muito ainda pelo fato da incerteza por muitas vezes o vigilante ele é influenciado por outras pessoas eu não estou dizendo que é esse caso mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui como aprendizado muitas vezes o vigilante trabalha né em conjunto com uma equipe de prevenção de perdas ou fiscal de loja e ali chega alguém e fala olha o camarada furtou vai lá aborda ele porque ele está com o negócio lá e aí o vigilante vai na cabeça das outras pessoas e ali na abordagem não encontra nada e pela frustração vem aí por consequência o exagero eu falo cara porque eu já presenciei cenas como essa não a esse nível né mas a gente pode comparar aqui eu trabalhava numa rede de supermercado muito grande aqui na minha cidade e um belo dia eu vi o prevenção de perda vindo correndo pro meu lado que era todo apavorado vamos ali vamos ali porque eu peguei o cara roubando eu vi o cara furtando o negócio ali vamos lá e aí eu fui rapaz mal sabendo que eu estava encaminhando pra maior latada da minha vida num caminho eu fui perguntando ele cara que que esse cara furtou não eu vi ele pegando uma carteira de cigarro tá no bolso direito cara a gente alcançou o cara no estacionamento o prevenção de perda já chegou outro culento olha devolve o cigarro aí que você pegou você não pagou volta lá rapaz vai lá no caixa pagar esse cigarro e o cara poxa mas que cigarro tá no bolso direito aí não sei o que e aí ele esvaziou o bolso não tinha nada esvaziou o outro não tinha nada levantou a camisa não tinha nada imagina só a cara de tacho eu veaco né cheguei calado e calado eu fiquei eu ia falar o que aí o cara falou poxa eu moro aqui do lado há 15 anos que eu compro nesse supermercado nunca roubei de ninguém você acha que eu teria coragem de roubar num supermercado do lado da minha casa já imaginou se eu tivesse comprado essa briga também chegado ali não sei o que você pegou mesmo não sei o que desvaziou o bolso aí e o cara mostrava ali não tinha nada e aí quem ia se lascar também eu lembro que esse prevenção de perdas ele tinha um crachá grandão assim no pescoço né com o nome dele e aí o camarada perguntou qual que é o seu nome rapaz eu quero saber seu nome agora e aí ele tampou inventou o nome nada a ver lá e ele ah tá seu nome é esse né pilantra ah véi é foda viu tá vendo o problema da incerteza o que que dá você abordar alguém sem ter a certeza que essa pessoa furtou algum objeto ela furtou algum produto ali na loja e claro que eu não estou dizendo que isso aconteceu com relação a essa notícia mas eu tenho certeza que a probabilidade aí é muito grande cara de ter alguém ter chegado nesse vigilante fala não certeza vai lá eu também vi vai lá que esse cara tá com algum produto realmente ele roubou e aí né com a frustração tira blusa aí não viu nada abre o sei lá o que não viu nada esvaziou os bolsos não viu nada a frustração acaba levando aí o exagero então todo cuidado é pouco eu na minha opinião o meu modo de trabalhar cara se eu não tiver certeza eu prefiro nem abordar todo cuidado ainda é pouco cara porque a gente corre esse risco todos os plantões todo plantão você vai correr risco de perder o seu emprego risco de responder um processo risco de perder a sua vida então tenha cuidado fuja do exagero pega uma notícia como essa e tira um aprendizado cara eu sempre gosto de tirar um aprendizado com relação a qualquer tipo de ocorrência que envolva o vigilante então é isso aí não vou aqui prolongar os comentários vou deixar pro Ediland aí né dar os complementos e eu vou ficando por aqui de Diógenes Costa para o Segurança Privada Notícias tamo junto show de bola Diógenes muito obrigado pela sua participação pessoal não deixe de se inscrever tá o link do canal do Diógenes e do Ulisses estão aqui na descrição depois você entra lá e se inscreva cara o que eu tiro de aprendizado aqui uma coisa importante que o Diógenes falou a gente tem que olhar isso aqui e tirar como aprendizado pra gente como eu falei cara se o vigilante errou que ele errou a gente não tem que passar pano ele errou mas a empresa errou junto então a empresa não deveria simplesmente mandar ele embora demitir ele não errado ela tem que assumir a parcela dela de culpa e dar um treinamento pra esse profissional tá e o bom da gente participar de canais que são comprometidos em em tentar ajudar o profissional de segurança a melhorar no seu crescimento não ficar passando videozinho a gente não perde tempo aqui passando videozinho de isso daquilo coisas pipocando coisas engraçadas não o assunto aqui é sério segurança privada as vezes a gente brinca faz parte mas o assunto aqui é sério a gente tenta que tanto no meu canal no Agesp no Ulisses Costa a gente tenta trazer pra você algo que vai te dar um crescimento profissional tá então por isso a gente pega esse tipo de situação aqui e usa como exemplo pra gente poder estudar analisar o que aconteceu e tentar melhorar nós como profissionais de segurança privada a empresa deveria dar um treinamento pra esse e pra toda a sua equipe avaliar o que aconteceu e dar um treinamento aquilo que eu falei não vou ficar repetindo isso aqui mas faz sentido pra você? acredito que sim porque se eu simplesmente trocar o vigilante não significa que minha equipe tá preparada não erramos vamos pagar por todas as consequências vamos ajudar a família lá vamos nos colocar à disposição o vigilante errou tá ele sabe que ele errou nós fizemos um treinamento com toda a equipe e se lá na frente ele errar de novo beleza aí dispensa acompanha ele mas não manda embora e por isso que eu falo com você profissional tem cara que não fiz o cu de vigilante ele já me deixa apto pra trabalhar em qualquer lugar não precisa fazer curso de segurança bancária não não precisa fazer curso de segurança de hospital não cada lugar é um lugar cada lugar é um procedimento diferente outro dia eu tava conversando com o policial e ele ficou de cara tava falando dos treinamentos eu falei eu sabia que tem muito vigilante que trabalha no banco e ele não sabe que tem uma lei que ele não pode é barrar o policial de entrar no banco ele pois é rapaz já foi barrado no banco e o cara não sabe dessa lei todo policial sabe porque é uma lei que permite ele entrar no banco ele é armado ele pode entrar no banco tem gente que não sabe não tá preparado pra poder estar naquela função às vezes a empresa pega ele cara tô com a falta aqui no banco joga ele lá às vezes tô com a falta no supermercado joga ele lá chega no supermercado é um procedimento totalmente diferente nós temos vários treinamentos por isso eu como profissional eu não vou esperar acontecer não vou me preparar vou esperar a empresa pagar pra mim pra mim ser mais preparado pra mim saber fazer as coisas certas então meu amigo quando você investe não é gastar com treinamento quando você investe você passa por menos tipo de situação assim porque quanto mais eu sei mais sorte eu tenho é incrível né quanto mais você sabe menos em situações difíceis você vai errar você não vai ter que perguntar a ninguém se é certo se é errado se pode se não pode você sabe você aprendeu se você não aprendeu na escola de formação você aprendeu buscando conhecimento por fora em cursos em palestras em conhecimento gratuito como esse aqui que está aqui né tem gente que adora assistir futebol vídeo da Anitta poucos perdem tempo assistindo um conteúdo de conhecimento como esse aqui mas os que estão aqui assistindo estão absorvendo conhecimento gratuito tempo que nós dedicamos eu, Ulisses Giógenes e vários outros canais aí para tentar contribuir você tem que absorver isso cara não está dando para você pagar nenhum treinamento agora para você poder melhorar se enche de conteúdo que vai te ajudar no seu serviço no seu dia a dia não fica perdendo coisas que não vai te acrescentar em nada não perde tempo aqui ó estudando aprendendo mesmo que seja de forma gratuita nos vídeos dos nossos canais aqui que sempre vai ter alguma coisa para você poder absorver de bom e o que você achar que não é bom que ninguém é perfeito também você ignora alguma coisa boa você vai encontrar nesses canais beleza pessoal vou ler agora alguns comentários aqui acredito que ninguém fez pergunta né o chat está cheio de coisa aqui vamos pegar algumas aqui até vir algumas mais cedo aqui poderia ser uma pergunta se tivesse interrogação no final mas vamos ser que sim né Alexandro Honorato me diga essa é uma pergunta tem um medigo aqui me diga qual vigilante nunca dormiu no posto e aí você já dormiu no posto comenta aí se sim ou se não cuidado vai se expor só se não for te comprometer comenta aí nos comentários você já dormiu no posto mesmo que seja sem querer eu já dormi em pé você acredita tinha um contrato que eu como supervisor tinha que fazer uma segurança pessoal do pessoal que trabalhava no porto era madrugada três horas da manhã eles iam lá para escolher os locais onde eles iam trabalhar no porto e cara a noite era muito agitada corre para lá corre para cá e atendia lá me atendia vigilante ocorrência problema pau quebrando de repente parava tudo três horas da manhã para mim ficar lá vendo aqueles homens lá selecionando e eu em pé para os caras conversando meu olho ficava caraca pensa que não assim eu dei uma piscadinha em pé deu uma cambaleada e voltei ao normal eu pensei caramba cara aí que eles falam que o Morfeu pegou né rapaz Morfeu me abraçou eu em pé agora você imagina o vigilante sentado de madrugada aquele ventinho gelado passando no rosto assim não pode acontecer dele dormir uma coisa é você jogar o papelão no chão e dormir outra coisa é você de repente perdeu mas acordou e voltou ao normal não quatro horas direto igual o rapaz ali que foi provado ele conseguiu provar que ele estava à base de remédio o remédio tem esse efeito colateral que deu sonolência esse cara foi quatro horas embora uma vez um vigilante dormiu o supervisor pegou ele dormindo aí o supervisor deu uma uma punição nele lá ele não quis assinar resumindo ele foi parar na base pra conversar com o gerente aí o gerente o que aconteceu cara você dormiu ele não foi só dez segundos ele só dez segundos peraí vamos lá fecha o olho aí só abre quando mandar você abrir tá pegou o reloginho dele lá botou no cronômetro aí fechou pode abrir e aí você ficou dez segundos com o olho fechado é muita coisa ou pouca coisa ele é é pouca coisa é pouca coisa dez segundos meu irmão eu tiro sua arma eu tiro sua roupa eu faço o que eu quiser tá e você não ficou só dez segundos não o supervisor ficou um tempão lá olhando observando você dormir não assina aqui meu filho ele foi e assinou tá então assim cara é às vezes quando o sono te rouba realmente às vezes pode ser dez segundos pode ser um pouco mais mas você acorda assustado né diferente do cara e preparado pra dormir mas aí você já dormiu no posto comenta aí como é que foi a gente quer saber aí conta sua eu tô aqui abrindo meu coração pra você te contando aí conta aí você também ver se tem mais algum comentário aqui ó ó já teve aqui já os comentários Bruno Rodrigues eu te digo eu nunca dormi isso aí o Rodrigues já deu a opinião dele aqui vamos ver aqui teve um outro aqui embaixo que eu vi aqui que eu achei interessante também é vamos lá o Antônio da Silva aqui que sempre participa aqui Edilã quarta-feira passada foi quinta na verdade né que é o segurança privada toda quinta no seu noticiário você havia dito que no Brasil atualmente há 703.150 vigilantes na ativa você poderia fornecer a fonte dessa informação então nesse mesmo segurança privada notícia eu forneci a fonte da informação né que teve um seminário um encontro de teve a polícia federal é presidente de várias entidades aí da área de segurança privada discutindo melhorias para a área de segurança privada e nesse debate o policial o representante da polícia federal lá o delegado ele apresentou esse número 703 mil e o link desse debate aí que tá num site se eu não me engano não sei o que da justiça tá na descrição e lá tem foi de lá que eu tirei essa informação ele apresentou esse dado aqui muito importante então a polícia federal é a fonte que tá nesse site aí tá que eu não lembro de cabeça agora pra te falar mas é algo da justiça é uma fonte confiável é o que tava organizando esse encontro então lá tá atualizado a gente sabia que tinha pouco mais de 660 mil coisa assim né eu não sabia sei dizer o número exato mas teve essa atualização aqui né aumentou um pouco mais aqui 703 mil e 150 vigilantes trabalhando isso aqui é trabalhando com carteira assinada registrado lá na DELESP tá fora os informais os que estão desempregados e os que já desistiram dessa área mas que tem o curso que aí já juntando tudo dá mais de 3 milhões vamos lá o Wesley Elias faz um comentário aqui o vigilante quando erra erra sob responsabilidade técnica fora o fato do vigilante estar na qualidade de agente garantidor é aqui acho que ele fala do agente garantidor de garantir ali o direito do comércio né de fazer a segurança e tudo mais mas ele errou cara assim mas de forma técnica ele errou mas aquilo que eu falo pra você fazer uma abordagem você tem que ter muita certeza cara Sidney Roberto policial pode adentrar a agência desde que ele se identifique mas é óbvio isso aqui se não se identificar não tem como saber se é policial né a única forma de saber é ele se identificando isso aí certíssimo Antônio Maranhão sou vigilante da agência bancária mas é que nem você falou cada agência tem suas funções sei cada agência ela tem ali a sua forma de trabalhar tá se o gerente chegar pra você e falar assim não entra não entra mas tem uma lei gerente não entra beleza quem vai responder é o gerente ele é o responsável por aquela agência tá mas se você pesquisar pesquise gente vamos usar as ferramentas tá pesquise no Google vigilante recebe voz de prisão no banco pode ser vigilante voz de prisão banco policial que ele vai te apresentar várias opções você vai ver várias vezes aconteceu de vigilante receber voz de prisão por barrar policial de entrar então assim ordem absurda não se cumpre se o gerente falar pra você que não pode procure a lei e mostre pra ele tá porque quem vai ali ó voz de prisão quem vai receber é você então assim cada banco tem suas normas mas você não pode cumprir uma norma que passa por cima de uma lei tá bom então observe Adriana Mourinho Edilana parabéns pelo chat conhecimento só agradece show de bola meu amigo muito comentário aqui ó Paulo Costa gostei muito das colocações do Diógenes parabéns a parceria de vocês show de bola cara Diógenes e Ulisses abrilhantando aqui o Segurança Privada Notícias vamos lá pessoal tem muito comentário vamos ver mais esse aqui ó André Marcel precisamos que acabe a clandestinidade na Segurança Privada e que somente vigilantes empregados e com reciclagem engia com direito ao porte de arma isso aí está sendo bem discutido futuramente quem sabe a gente não vai ter um deputado vigilante para a gente poder ter alguém realmente que olhe pela nossa categoria poder fazer as melhorias que nós precisamos pessoal muito obrigado por você que assistiu o Segurança Privada Notícias de hoje olha só está entregando muito poucos vídeos verifique se você é inscrito verifique se você você clicou no sininho ali ó para receber as notificações muita gente está falando para mim que não está recebendo as notificações isso aí está atrapalhando porque a gente quer criar muito conteúdo de qualidade para você mas o conteúdo não chega aos nossos inscritos então verifique se você é inscrito se você não é inscrito se inscreva no nosso canal dê o seu joinha quando você dá o joinha mostra para o YouTube que você gostou daquele conteúdo ele vai começar a mandar para você esse conteúdo porque você mostrou para ele que você gosta ele vai começar a indicar para você esse tipo de conteúdo e mandar para mais pessoas então ajude o nosso canal pegue o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais compartilhe no WhatsApp eu vou ficando por aqui a você eu deixo um forte abraço fui até terça-feira que vem no nosso Papo QAP aqui um abraço